Programa Evidência, oferecimento, Edessa, crescendo junto com você. Boas Embalagens, Colatina, Centro e São Silvano. É 8 de março, é o nosso dia, dia internacional da mulher. Parabéns pra você, viu, que tá aí do outro lado me acompanhando. Feliz dia da mulher. A nossa edição de hoje está homenageando as mulheres, mas também trazendo todas as novidades, todas as dicas de diversão que você pode ter, inclusive, nesse fim de semana. Nós começamos esse bloco te mostrando quais os filmes estão em cartaz do nosso Cine Gama. Na sala 1, às 19h, o tão aguardado João e Maria. Já às 21h, duro de matar, 5. Na sala 2, às 20h, você confere Os Miseráveis. E tão bom quanto ver um bom filme, é ler um bom livro. Livros que você encontra sempre na Livraria Acordes, no centro da cidade. E que, semanalmente, está aqui na nossa telinha. É o quadro Leitura em Evidência, que pinta pra você. Leitura em Evidência. Oferecimento Livraria Acordes. Há 20 anos fazendo parte da sua vida. Centro de Colatina, ao lado da Catedral. Olá, amigos. Mais uma vez, nós, da Livraria Acordes, trazemos pra vocês dicas incríveis de literatura, pra você que é apaixonado por um bom livro. Já chegou aqui pra nós, acredite no extraordinário, as aventuras de Pi, de Ian Martel. A história levada às telas pelo diretor vencedor do Oscar, Angel Lee. Aqui conta a história de um garoto de 16 anos, indiano, filho do dono do zoológico, que é lançado numa grande aventura. De repente, ele perde tudo. Perde família, perde amigos, perde ideologia e esperanças. E é lançado no grande oceano, no naufrágio. E o que ele tem é somente um barco e uma tripulação de animais ferozes. Uma hiena, um tigre, um olangotango e ele. E aí a gente pergunta, como ele sobreviveu a esta aventura? Isso você vai saber lendo este maravilhoso romance. Uma outra dica muito interessante é essa literatura nacional. Mensalão, o dia a dia do mais importante julgamento da história política do Brasil. De Merval Pereira e prefácio de Carlos Aires Brito. Nós já conhecemos essa história e estamos careca de ver, né? Mas, aqui ele conta, nos bastidores do Mensalão, tudo o que aconteceu e a preocupação com a justiça no Brasil. E aqui uma novidade, um box, a coleção, entendendo o mundo com os maiores estrategistas. Literaturas clássicas, já conhecidas por nós, mas que vale a pena ser lidas a cada momento de nossa vida. É de Saint-Zou, a arte da guerra. De Musashi, o livro dos cinco anéis. Maquiavel, o príncipe. Essa literatura indicada para os empreendedores, para quem está iniciando sua carreira, para quem está começando a estudar, para quem quer dar um novo rumo na sua vida, tanto profissional como política. Então, uma literatura indicada para todos nós, homens e mulheres, que gostam dessa área do empreendedorismo. E agora, eu queria deixar com vocês, né, o Vinícius, que ele vai dar um recadinho para as mulheres de Colatina e de todo mundo. A pessoa da Bernadette, nós da Livraria Cortes, queremos abraçar você, mulher colatinense, e você, mulher que nos assiste hoje, que move essa cidade, move o nosso país. Não só esse, não só o país, mas também como o mundo. Então, você que é tão importante para o desenvolvimento da nossa sociedade, Fica o nosso abraço, um bom final de semana e uma boa leitura. Leitura em Evidência. Oferecimento Livraria Cortes. Há 20 anos fazendo parte da sua vida. Centro de Colatina, ao lado da Catedral. Aprenda, cresça, viaje sem sair do lugar através da leitura. Você sempre encontra maravilhosas opções de leitura lá na Livraria Cortes. Bem pertinho da Catedral, no centro da cidade. Há mais de 20 anos fazendo parte da nossa vida. Agora, uma homenagem para homens e mulheres. Pois é, não são só para as mulheres, viu? A gente vai mandar beijo bem gostoso, bem especial e cheio de carinho para os aniversariantes, para quem está em festa, né? Comemorando o dom da vida. Então, primeiro, para quem festejou ontem. Na quinta-feira, foi o dia da querida Márcia Valdetaro. Uma telespectadora à distância, que sempre vê nossos links pela internet. Uma pessoa muito querida. Feliz aniversário, muitos anos de vida e muita saúde, Márcia. Dia 7 também foi o dia da Deise Maria Vendramini, lá do Juliana Salão. Deise, um beijo para você, tudo de melhor. Que todos os sonhos que estão em seu coração sejam realizados, viu? Saudade gigante. Ainda foi dia da Rebeca Matheus, também de Brunela Paulo do Carmo. E da Dona Rosa, mãe da Rosiane Braga, que é uma querida, que sempre está lá acompanhando a gente no Facebook também, né? Que pela TV está comemorando, né? Mais um ano de vida. Então, um beijo, Dona Rosa. Parabéns. Muita saúde. E esse abraço é de toda a nossa equipe e também de toda a sua família. Especial de sua filha. Já nesta sexta-feira, dia 8, Dia da Mulher, nós temos três mulheres maravilhosas. Cristiane Ferreira, comemorando. Um beijo, Cris, duplo para você. Também a querida Patrícia Correia, uma outra querida mesmo. Está sempre ligada na gente. Pessoa de um coração lindo. Então, parabéns pelo aniversário e por ser essa mulher maravilhosa. E ela tinha que ter nascido nesse dia, né? Dia 8 também é dia de Sandra Portugal. Uma pessoa encantadora, super gentil, que eu tive o prazer de conhecer nessa vida. E tenho a honra de poder chamar de amiga. Então, um beijo para você, Sandra. Feliz aniversário. Muita, muita saúde, principalmente. Que Deus te abençoe sempre. Já no sábado, dia 9, é o dia do Armando Márcio, também de Mirelle Negrelli, de Silvio Laporte, Felipe Níquio e do Luciano Caetano Bonjardim, lá da Autoescola Guandu. Um beijo, Lu. Feliz aniversário. Já no domingão, nós temos a Pamela Lima, a Lilian Galo, uma outra querida que está sempre nos acompanhando. É dia da Keire Tonini, lá da Ampla Estúdio Fitness. Um beijo, Keire. E continue essa linda, essa pessoa encantadora e essa mulher também maravilhosa. E finalizando os aniversariantes do domingo, uma grande amiga de longa data, que eu tenho um carinho muito especial. Ruth Falcão Tanuri. Ruth, um beijo para você, amiga. Feliz aniversário. Que todos os sonhos também que estão aí no seu coração se realizem, viu? Você sabe o quanto. Eu te admiro e eu gosto de você. A todos os aniversariantes, parabéns. Muitos anos de vida e muita saúde. Agora, a gente vai para o nosso próximo intervalo. Tem mais programa Evidência? Logo depois. Inclusive, mais homenagem ao Dia da Mulher. Realte o que você tem de melhor. Num espaço aconchegante, onde você encontra produtos de qualidade, com atendimento diferenciado. Isso somente no Espaço VIP Salão Estética, onde você é a estrela. Atravessa Túlio Margoto, número 9, no centro, próximo ao Bradesco. 3722-1977. Fique em dia com a sua saúde na Academia Oxigênio. Academia Oxigênio. Você e sua saúde em forma.